O Papa Francisco fez no domingo mais um apelo pela paz na Síria. Ao final do Ângelus, recordou os dias difíceis que o país tem vivido. Francisco contou que nos últimos dias seus pensamentos têm se voltado à Síria, onde a guerra intensificou. Recordou que o último mês foi um dos mais violentos em sete anos de conflito. Centenas de pessoas morreram, entre elas muitas crianças, mulheres e idosos. Isso é desumano, disse o Papa, que insistiu. Não se pode combater o mal pelo mal. Dirijo meu forte apelo pelo fim imediato da violência e que seja dado acesso à ajuda humanitária. Ainda no Ângelus, na reflexão sobre o Evangelho de domingo, o Papa explicou que a transfiguração de Jesus é uma aparição pascal antecipada. Os discípulos estavam incomodados com o anúncio que Jesus tinha feito de seu sofrimento e morte na cruz. Todos esperavam um Messias poderoso, forte e dominador. Ao invés, Jesus se apresenta como humilde e manso que deverá dar a sua vida em sacrifício, passando pelo caminho da perseguição, do sofrimento e da morte. Mas, explicou o Papa, esse é um mistério de sofrimento, mas sobretudo de amor infinito. Sobre esse amor que dá a vida, o Papa, no sábado, destacou o martírio silencioso sofrido por tantos cristãos. Recebeu em audiência parentes de vítimas de perseguição, entre eles o marido e a filha de Asia Bibi. À noite, eles participaram de um evento promovido pela ONG Ajuda Igreja que Sofre, quando o Coliseu foi iluminado de vermelho para lembrar a perseguição cristã. A filha de Asia Bibi contou que esteve último mês com sua mãe, presa há nove anos e condenada à morte no Paquistão, e disse que ela mandou ao Papa um abraço. Contou ainda que Francisco disse rezar sempre por ela e que considera mártire dos tempos de hoje, exemplo para uma humanidade que tem medo de sofrer. Obrigado.